Bom, no início do campeonato ninguém dizia que o Sky Blue ganharia, né? Você até chegou a jogar com o técnico, o ex-técnico da seleção antes, foi para o time. Fala um pouquinho dessas dificuldades que o time teve até chegar aqui. No início, as brasileiras tiveram muita dificuldade de se adaptar ao esquema de jogo, mas conforme os jogos foram acontecendo, a gente foi tendo algumas oportunidades de mostrar o futebol brasileiro. Foi uma liga muito bem feita, muito bem equilibrada, nenhum time era muito acima dos outros. E o Sky Blue, desde o começo, teve muita dificuldade até pegar o ritmo da primeira vitória. Enfim, era um time desacreditado, onde teve muitos problemas no time e tal, até aqui. Mas, graças a Deus, o time é um grupo muito unido, forte. E, em uma semana, a gente teve três jogos decisivos e superfortes. E a gente chegou aqui com muita humildade, né? Todo mundo acreditando que o Elei, o Elei de Marta e tal, ia vencer. O futebol, a gente sabe que se resolve dentro de campo, é 11 contra 11. O favoritismo era todo delas, mas a gente conseguiu empurrar o nosso jogo, mesmo cansado, mesmo baixo de sol. Empurrar o nosso jogo e, graças a Deus, sair com a vitória. Você e Rosana, ali no meio de campo, deu muito certo, né? Como é que é esse entrosamento de vocês? Bom, essa semana a gente não teve nem muito tempo para treinar, porque viajamos muito. Mas, eu e a Rosana, a gente se entende muito bem, só de olhar uma para a outra. Hoje, a gente já se entende e é o futebol brasileiro, né? Eu sabia que se eu tocasse para ela, ela ia devolver para mim. Se eu olhasse para frente, ela ia aparecer para mim. Então, é... Poxa, eu fiquei muito feliz de jogar com ela. Eu fiquei aqui cinco meses e tive poucas oportunidades de aparecer. E agora, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de aparecer bem quando o time precisava, que é nos playoffs. E cada jogo foi decisivo para mim. Eu já nem acreditei, eu fiquei sabendo de manhã que eu ia sair jogando. Eu falei, poxa, Rosana, eu vou sair jogando na final, o sonho de todo jogador é chegar na final e jogar. E eu até brinquei com ela, falei, pô, você jogou o campeonato todo, eu joguei 90 minutos e você saiu. Ela, não sei o que, não sei o que lá, mas, é, graças a Deus, é... O que vale foi o esforço de todo mundo, a união de todo mundo, uma ajudando a outra. Quando uma estava cansada, a outra ajudava e deu isso aí. Como é que está sendo a vida aqui nos Estados Unidos? Agora está bem melhor, né, eu e a Rosana, a gente se diverte muito, assim, é... As meninas nos ajudam bastante mesmo, tudo que a gente faz, a gente procura fazer juntas, é... Não falta nada para a gente, a gente aqui está muito feliz, graças a Deus. Você está indo para o Brasil agora também, participar da Copa? É, agora eu estou voltando essa semana para o Brasil, é... Vou voltar para o time do Santos e disputar a Libertadores e a Copa do Brasil, junto com a Cris, a Marta e a Érica também. E com essas expectativas, então, para voltar para a terrinha, encontrar a família? Nossa, parece que quanto mais está chegando perto, mais demora. Foram cinco meses longe da família, longe dos amigos, das pessoas que a gente gosta. Mas tudo tem o preço, né, e foi o que a gente escolheu. A expectativa agora é a melhor possível e a gente está muito... Estou muito feliz de estar voltando para o Brasil. Maravilha, obrigada. Sucesso para você. Obrigada. 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 Obrigada.